Turco, boa noite. Queria que você falasse da dificuldade dessa vitória, mas que dá um bom caminho agora para o Atlético chegar à classificação no grupo ou na Copa Libertadores e ter uma sequência, iniciar bem uma sequência nesse mês de maio, já que são oito jogos, sendo seis deles aqui em Belo Horizonte. Todos os partidos da Copa Libertadores, e mais com um rival que te conhece muito, é muito difícil. Mas, bom, o equipe também teve uma muito boa atuação. Temos que melhorar na contundência, temos muito claro isso, mas precisamos de um triunfo. Precisamos de um triunfo para sair da raça de empate que trazíamos. Então, isso nos vai dar muita confiança para encarar tudo o que vem por diante. Turco e Nath, o Atlético teve de novo, né? O maior volume de jogo, muitas oportunidades, e acabou até no final tendo essa preocupação, porque eu não estava definido o resultado, né? O América tentou até o fim. Como que essa situação já começa a preocupar no psicológico? Vocês acham que isso aí já está pegando no psicológico? São gols, talvez, que com mais tranquilidade o Atlético faria? Você responde, você responde, ou você responde? Bom, a verdade é que... Obviamente que tem que melhorar na contundência, como disse o técnico, mas estaria preocupado se o equipe não geraria, e o equipe gera muito. Então, tem que manter a tranquilidade. Então, foram muitos jogos muito seguidos, com viajes, é um desgaste muito grande, e ter conseguido um triunfo hoje de esta maneira, nos vai dar confiança para tudo o que vem. Bom, você responde o mesmo. A contundência não se pode trabalhar. Não vou colocar o área pequena e a bola botando para patear, no podemos fazer isso, porque o jogo é diferente. Então, somente nos falta tranquilidade, e já vai chegar. Mas o mais importante, como disse o Nacho, é que o equipe controla o jogo, e joga como queremos nós, o partido se joga como queremos nós, no lugar do campo que queremos nós, e seguimos gerando opções de gol. Então, isso me deixa muito tranquilo. Boa noite, Turco. Eu queria que você falasse sobre esse desgaste que o Nacho disse, porque uma sequência de viagens, de jogos, e agora, nessa semana, você pega dois jogos em Belo Horizonte. Então, você tem condição de, pelo menos, ficar livre desse desgaste, treinar um pouco o time. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que tem acontecido nesse tempo para você, que se você não está conseguindo treinar direito o time, não está tendo tempo para isso. Bom, quando eu troquei o equipe, quando eu fiz uma mudança de equipe, vocês criticaram muito, pensando nesta situação. Hoje tivemos dois jogadores lesionados. E Keno, que retornava, que ainda não estava para jogar mais de 20 minutos, se viu, porque não estava físicamente. Então, por isso, quando fizemos as mudanças de jogador, era para, sabendo que ia vir uma exigência maior, neste mês de maio, junho. Mas, também, o que você disse, que podemos treinar é muito difícil, porque hoje jogam, se vão dormir como às 2 da manhã, 3 da manhã da tarde, tem que recuperar, passado manhã tem que recuperar. Sexta-feira, tenho que preparar o equipe, ver quem está bem, perguntar quem está bem para jogar, todos dizem que estão bem, vão querer jogar todos, e depois tenho que decidir quem vai jogar na sexta-feira. Não tenho tempo para treinar, mas não é uma queja, é um desafio. Tenho jogadores muito profissionais, que sabem desta competência, e também tenho jogadores que estão sem jogar, e esperando uma oportunidade. Para o sábado, temos dois suspendidos, Arana e Nathan, e temos lesionados a Vargas e a Mariano. Então, de entrada, temos que buscar quatro jogadores de novo, e alguns jogadores muito cansados, então trataremos de falar para poder chegar bem, e isso é o mais importante. Tony, parabéns pela vitória. No Brasil temos uma cultura de time que é muito bom, e o Atlético é muito bom, os melhores do Brasil, de ter que ganhar sempre. Como o time vinha de seis jogos últimos, com quatro empates e só duas vitórias, a gente percebeu uma cobrança muito grande. O quanto essa vitória de hoje, tranquiliza para vocês seguirem trabalhando, para minimizar muito essa cobrança, que às vezes é exagerada, do treinador principalmente. Sim, eu estou acostumado. Sei que é difícil ganhar todos os partidos, mas, bueno, as contas são, segundo para onde quiser, para nós as contas são, que temos 24 partidos, perdemos um só, ou 25, não são os últimos quatro empates. Isso é o mais importante. Mas o mais importante de tudo é que o equipe joga como quer jogar. O equipe é protagonista, joga no campo rival, tem 10 finalizaciones dentro do área, controla o jogo, tem muita mais posição que o rival. Então, isso é o mais importante, que o equipe tenha sua identidade, mantém sua identidade. Depois, os gols vão chegar solos, vão chegar solos. Hoje já mudou um pouco a mala suerte, a confiança, e assim que, tem que seguir por este caminho. No começo da temporada, você até citou que o elenco numeroso era benéfico, você utilizaria todos os jogadores por conta do calendário e algumas lesões que a gente já está vendo aí, jogadores sendo lesionados. Mas o Atlético acabou perdendo alguns jogadores, eles foram negociados. Dá para dizer que esse elenco hoje, ele está enxuto, no seu entendimento, o elenco está curto hoje para você? Com as lesões, obviamente que sim, mas há jovens que querem jogar, há jogadores, estamos bem, estamos bem. Temos um plantel completo e estamos bem. Não há nada a dizer. Estamos bem. Sim. muda muito a confiança. Nosotros, a ver, quando entramos ao meio tempo, o equipo estava com a cara abaixo e estávamos ganando o jogo, mas recebimos um gol e isso fez como que entre alguma dúvida, mas o equipo não teve dúvida e seguiu jogando. E nada, não pudimos definir o jogo, mas este triunfo é muito importante para o que vem, para tudo o que vem. Turco, boa noite. A gente observa que no primeiro tempo o Atlético teve a proposta de trabalhar essa bola com tranquilidade, de pé em pé, e chegou no gol ao meu ver da maneira que quis. Este é o Atlético que volta a demonstrar uma certa qualidade monstruosa e, consequentemente, o resultado. Essa é a ideia que tem o equipo. Este equipo tem uma identidade, uma identidade muito marcada, que é chegar até o gol tocando, como foram os dois goles que fizemos. No segundo tempo, por situações, o equipo chegou ao contragolpe, chegou à transição e também tivemos cinco jogadas para fazer gol, mas no primeiro tempo com toda a América fechada, nós jogamos com muita tranquilidade e pudimos fazer dois goles muito bons, muito bons goles. Turco, parabéns pela vitória de hoje. Nos próximos jogos, o Atlético, como mandante, deverá mandar o jogo aqui na Arena Independência por conta de shows. No Mineirão, queria que você falasse se o clamado aqui do Horto vai prejudicar, principalmente a questão de lesão dos atletas, como hoje tivemos a saída de dois por conta disso. está difícil porque também creo que vai jogar Cruzeiro, vai haver muitos jogos em este campo, assim que, temos que jogar, não podemos quejar, temos que adaptar e esperemos que o podamos manter e que esteja em boas condições para jogar o sábado.